Ai meu Deus, tá online, eu tô com anacadinha, eu fiquei inteira arrepiada, eu tô arrepiada, eu tô sem acreditar. Gente, eu tô achando tudo incrível, acho que eu vou me beliscar porque parece que eu tô sonhando. A sala lá me vai levar mais pro México, trota, ê ê ê. Tô fazendo com o Lula agora. Mante cabelo cresce, cacheado, tudo lá no México. Tô só acreditando ainda. Ai gente, eu amo comida mexicana. O primeiro dia da gente já é assim, já viaja pra aqui. Ele é chocada por vocês.